Doutor Aislan, você tem acompanhado aí os nomes colocados já numa entrevista coletiva à imprensa pelo atual prefeito eleito Rogério Andrade, o nome de Edilton Teles, o nome da professora Cíntia, o nome da ex-deputada Sônia Fontes. Qual a avaliação que você faz desses nomes, entre outros nomes também que foi colocado e já encaminhado, protocolado na Prefeitura de Santo Antônio de Jesus para que se faça essa transição. E é importante que a Prefeitura, os prepostos da Prefeitura, os responsáveis pela Prefeitura abram e se integrem com essa nova equipe de transição do atual prefeito para que essas pessoas possam tomar pé da real situação em que se encontra a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Você gostou dos nomes? O próprio Rogério já tinha falado, ele especialmente nessa transição, ele se cercou de pessoas técnicas, capacitadas com currículo eminentemente técnico. A única ressalva que eu faço, aliás, vou fazer alguns comentários sobre as pessoas que eu conheço, que tive contato, não conheço profundamente. Eu sei que Cíntia tem um currículo vasto na área de educação, apesar dessa ligação política com a cidade, mas ela se destaca mais pelo seu currículo na área de educação. O doutor Edilton é um profissional do direito da advocacia renomado. Eu não tenho dúvida da sua capacidade enquanto na área do direito público, administrativo. Acredito que ele esteja nessa equipe por conta disso. Eu conheço bem a contabilista Euci, que está na equipe também, porque já esteve comigo em todas as campanhas que eu fui candidato, ela fez a minha prestação de contas. E não só a minha, como de vários outros candidatos da cidade. E fora o período de campanha, já atua na contabilidade pública, através do escritório que ela compõe. E eu tenho certeza que é um excelente profissional. Então, do ponto de vista técnico, pela minha visão, talvez seja o melhor, porque é a pessoa que eu mais conheço. E a Sônia Fontes, que apesar do currículo técnico, ela é uma política. Nós sabemos disso. Ela foi deputada estadual, não conseguiu se reeleger em 2006. E aí eu vou falar com propriedade, porque ela foi abraçada por Alagoinhas, que é a cidade onde eu nasci, em 2008. Quando seu ex-colega de Assembleia, Paulo César, se elegeu prefeito de Alagoinhas, ela foi alçada à condição de secretária de infraestrutura do município. Assim permaneceu durante as duas gestões de Paulo César. E vindo assim desincompatibilizar em abril desse ano, por motivos eleitorais. Porque ela foi a candidata à prefeita do então prefeito, do ainda prefeito de Alagoinhas, Paulo César, mas não venceu a eleição mais uma vez. Ou seja, ela está, me parece que ela é concursada de Salvador, mas me parece que ainda está solta aí. Porque se desincompatibilizou da secretaria, que tinha Alagoinhas para ser candidata à prefeita, perdeu a eleição. Apesar desse currículo, oito anos de secretário de infraestrutura, ocupou um cargo na Condé, foi deputado estadual. Mas enfim, me parece, me parece, e aí eu só vou emitir esse comentário, eu estou fazendo juízo de valor, muito menos querendo interferir na decisão do prefeito eleito Rogério Andrade, mas me parece que, nesse caso específico, é mais uma indicação por critérios políticos. Não sei necessariamente o que é que está por vir, mas eu não tenho dúvida, até para lembrar um pouquinho da campanha, que o melhor está por vir. Você acha que o aumento do salário, o projeto que foi colocado pelo vereador Luiz do Alto na Câmara de Vereadores, contribuiu para que o povo votasse menos nos vereadores, porque todos os vereadores perderam em votação com relação à eleição anterior? Olha, apesar de ser primeiro suplente, eu não sou vereador. Eu acredito que a população tenha essa compreensão. Apesar de que, por conta de todo esse histórico político, as pessoas já me colocam também na condição de político. De uma maneira geral, e isso não é exclusividade de Santo Antônio de Jesus, no contexto nacional, a política está muito mal vista, em função de tudo que é mais mostrado pelos veículos de comunicação. Através da boa política, muitas coisas acontecem de bom para o Brasil e para a população. Mas, normalmente, o que dá mais notícia, o que dá mais ibope, são as notícias ruins. E isso faz com que a população, de uma maneira geral, pegue os políticos e coloque todos na vala comum, naquela mesma vala lá dos corruptos, dos desonestos, dos que usam da política para se locupletar. Obviamente que eu não faço parte dessa categoria de políticos, mas, em algum momento, acredito que algumas pessoas me vejam dessa forma. Apesar de eu nunca ter tido um mandato, algumas pessoas poderiam não me enxergar como novo, por conta de já ter disputado algumas eleições. E sim, essa situação recente, que inclusive eu me manifestei contrariamente, através das redes sociais, e presencialmente também, contrário a essa proposta de aumento do subsídio, porque ele não quer que se chame de salário, não. Aumento do subsídio dos vereadores... Eles não gostam de deixar de salário. Não gostam de salário, não. Porque não é salário, é subsídio. Mas, seja lá o que for, eu me manifestei contra, já no primeiro momento, antes da eleição, inclusive, eu acredito que sim, isso pode ter interferido na votação de vereadores de mandato, e pode ter, de alguma forma, pelo fato de algumas pessoas terem... me enxergarem como político, pode ter me atrapalhado um pouco, sim. Afora tudo isso, tem todo esse contexto nacional, e essa onda anti-movimentos populares, democráticos, dos quais eu faço... o campo democrático, no qual eu faço parte, o meu partido integra, e que os grandes veículos de comunicação têm feito um esforço hercúleo e enorme para desconstruí-los. E nós sabemos exatamente quais são... qual é a intencionalidade disso. Então, eu tenho uma série de pessoas que falaram, olha, eu gosto de você e tal, sou seu amigo, mas não vou votar em você por causa do seu partido. Alguns falaram isso. Do mesmo modo que pode ter tido gente que disse, não, Hernan, eu voto em você por causa dessa sua postura, coerente, de sempre. Mas, enfim, isso aí é fruto para um balanço de dias, talvez, mas, de uma maneira geral, como você mesmo falou, os vereadores que já tinham mandato, se eu não me engano, todos eles caíram a sua votação, vereadores que tinham perspectivas, inclusive, de acessar a vaga também e não conseguiram corresponder à expectativa, ao mesmo tempo que outros, que se colocaram pela primeira vez, lograram êxito e lograram êxito, vamos dizer assim, com votações expressivas. Então, é uma situação que nós, precisamos nos debruçar para poder fazer uma análise mais precisa, porque, assim, independente da quantidade de votos, eu tenho certeza que todos, com a sua história, com a sua trajetória, com os seus posicionamentos, temos o que contribuir não só para a gestão do prefeito Rogério Andrade, mas, principalmente, para a sociedade santo-antoniense. É nesse patamar que eu me coloco, mais uma vez, à disposição da população para poder contribuir, continuar contribuindo, seja através da minha profissão, seja através da minha atuação política e social. Sou dirigente partidário do meu partido, o PCdoB, tanto dirigente municipal quanto dirigente estadual, pois integro o comitê estadual do PCdoB e, na condição de candidato, foi a minha terceira eleição. Eu fui candidato a vereador em 2012, que me deu a condição de ser primeiro suplente da minha coligação. Ainda sou, né? Que, visto que a próxima legislatura ainda não tomou posse. Em 2014, fui candidato a deputado estadual, cumprindo uma tarefa partidária, que contribuiu para eleger os três deputados estaduais do meu partido, visto que estávamos em chapa própria naquela eleição. E nessa última eleição, agora, em 2016, recente, menos de um mês, nós somos, mais uma vez, candidato a vereador numa ampla aliança que contribuiu para a vitória retumbante, como, inclusive, você acabou de citar, do ainda deputado estadual, Rogério Andrade, a partir de 1º de janeiro, já prefeito eleito de Santo Antônio de Jesus, e a partir de 1º de janeiro, o nosso prefeito. Então, como eu disse, foi uma ampla aliança com 16 partidos formalmente aliançados, fora outros que estavam no entorno, uma ampla coligação com várias coligações proporcionais que permitiu dos 14 vereadores eleger 10, mas que, infelizmente, levou para o sacrifício muitas candidaturas que acabaram perdendo um pouco de espaço em função da pulverização, eu vou chamar assim, da quantidade de candidaturas a vereador que teve, e eu me incluo nessa situação. Eu, de fato, tinha a expectativa de uma votação maior, eu fui bem votado, eu tive, como você citou, quase 500 votos, 468 votos, fui o 29º mais votado da cidade. Teve menos votos do que na eleição anterior, na eleição anterior foram 768. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br